Música Saudações Netwebáticas Olá pessoal, eu sou o Netweb e sejam bem-vindos a mais um vídeo de divulgação de canais, portanto não se esqueçam já de subscrever o meu e vamos passar já ao canal em destaque neste episódio, portanto o canal em destaque neste episódio vai ser mesmo o canal de uma pessoa que alguns de vocês já conhecem vamos então ao BI, portanto o BI, nome, Ana Cairós idade 23, não sei se entretanto e já demorei um bocadinho a fazer este vídeo, não sei se entretanto já fizeste 24, se fizeste parabéns se não fizeste, às vezes os receber localidade, Lisboa estás numa boa posição para seres numa boa cidade para seres youtuber, Lisboa-Porto é onde bate mais esta sendo de ser youtuber link do canal portanto o teu link é muito confuso vamos passar para o nome nome do canal queiroz Gaming portanto aí está igual qual é a tua é de baixo ou de cima vamos ao de baixo pocket league, queiroz Gaming Xbox Xbox, não tu não jogas Xbox, portanto só pode ser o de cima é sério estava a brincar está a dar dois canais com queiroz Gaming mas é este que é o canal principal da queiroz canal principal o unicanal da queiroz portanto saltando deste à parte profissão de momento estou parada portanto ela é uma estátua pessoal ela é uma estátua e basicamente é isso a sua profissão é ser estátua se calhar é aquelas pessoas que tu encontras no orquês de bombalo assim paradas no meio das ruas e que vais lá deixar a moedinha e ela faz assim um gesto qualquer coisa é capaz de ser não é portanto se vir alguma pessoa desse tipo assim uma rapariga 23 anos perguntei essa queiroz ou sei que a estátua responde ok vamos então aqui à pessoa à personalidade ora eu conheço a queiroz já há algum tempo e não sei se ela tem aqui algum vídeo que mostra temos aqui o Tetris se calhar aqui através do Tetris vamos tentar aqui ver através do Assassin's Creed por exemplo ah não se esqueçam de passar pelo canal desta rapariga é a Shana Flames também está fixe portanto pois ela não mostra muito a cara mostra assim meio escondida normalmente ela é um bocado tímida eu acho que vi-as de revelar mais perdes a timidez mas pronto personalidade és bastante imaginativa bastante divertida és cómica tens carisma e basicamente é isso pronto és uma pessoa com vontade de fazer as coisas e de fazer rir enquanto tu te rires propriamente do que estás a fazer também basicamente é isso o aspecto se estão a ver o Chris Redfield do Resident Evil basicamente é igual cabelo curtinho não diga a tchela mas assim escadeado megrinha e tal como vocês podem ver esta rapariga aqui e basicamente é isso roupa eu penso que usas roupa normal casual não digo que seja nerd não digo que uses camisas mas à base de t-shirts calças e ténis portanto simplesmente roupa normal vamos aqui então ao canal dela temos então o facebook twitch discord e google plus e que é o que ah ele twitter eu não sei por acaso também tem o twitter com esse icon não sei como é que não fica aqui o icon do twitter pronto tem as redes principais supostamente também deve ter algum psnd e coisas assim pronto ela joga o playstation não é mas pronto tem as redes principais também está fixe vamos então analisar o avatar o avatar foi feito pelas shana flames esta rapariga aqui vocês podem ver também que é um pouco publicidade à shana oh 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 shana oh oh shana olá o meu nome é shana é está bem fica-se para o próximo episódio agora vamos aqui então à kerosgaming portanto é fixe tem um avatar muito fixe e tem o poop que é o seu a sua mascota não tem nenhuma melhor que o poop ok a banner kerosgaming a gaja mais por real do youtube português portanto um pouco de sátira um pouco de ironia e temos uma banner limpa que combina mais ou menos se tivesse olha lá uma boa ideia tu podias pôr o fundo branco com o fundo da tua banner misturava-se ali um pouquinho very nice tenta fazer isso para ver como é que fica e depois dar o feedback tipo de conteúdo gaming gaming basicamente é gaming ou relacionado com gaming com algumas paródias mas relacionadas com gaming algumas aquisições mas relacionadas com gaming alguns easter eggs mas relacionados com gaming alguns sei lá não sei desde aqui o fim do canal desisto olha monta-te nesse vídeo que vi e não gostei nada portanto tipo de conteúdo é mesmo gaming vamos aqui ver o tempo dos vídeos 3 minutos 1 hora pronto aqui é uma live stream temos aqui mais vídeos ela faz vídeos pequenos portanto não demora muito tempo para ver isso dá logo ali uma visualização espetacular porque o pessoal não quer estar 2 horas a ver um vídeo muito menos de meia hora mas a 5 minutos vê-se na boa na casa de banho a tomar o quão de almoço são duas coisas que eu não devia ter relacionado agora neste momento mas pronto são vídeos pequenos são vídeos bons de se ver vêem-se bem portanto porreiro pá porreiro tamales as tamales também estão fixas portanto ela tem tudo relacionado portanto temos aqui o outlast tudo relacionadinho temos aqui os parórios aqui o assassin's script podias ter trabalhado um pouquinho mais uma imagem chamar mais além o clickbait podias ter chamado um bocadinho mais mas pronto tens aqui umas montagens fixas vê-se que gostas de brincar com as montagens nas imagens e isso também é correr assiduidade vamos aqui ver assiduidade há um mês há um mês há três semanas há três semanas pá estás sem vídeos o que é que se passa estás doente? não brigas não brigas com gravidez como é que é? quer vídeo? quer vídeo? pois é quer vídeo? quatro meses quatro meses não saem vídeos todos os dias é verdade mas também o nível de edição que ela faz prova que o vídeo não vai ser não é para ser um vídeo sair no próprio dia tipo dia sim dia sim dia sim não é um dia sai vídeo há uma semana se calhar sem fazer vídeo mas depois sai um vídeo com bastante bastante edição e ela agora está a trabalhar também no Saudi Vegas portanto o nível de edição agora vai melhorar bastante e eu espero que gostem deem o vosso like e o vosso apoio a esta república que tem bastante imaginação para as coisas e consegue articular o mais chato com o mais aborrecido e tornar-o uma coisa fantástica que nos faz rir portanto continua depois qualidade de imagem vamos aqui ver a qualidade de imagem o meu comem gamer qualidade de imagem 1080 fenomenal 10720 fenomenal através do Sony Vegas tu podes melhorar a qualidade não sei se tens PC para isso para poderes renderizar mas também se passar uma noite a renderizar é na boa no amanhã amanhã e a coisa metes o vídeo no YouTube e fica fixe portanto tens a qualidade normal 1080p portanto fenomenal vamos ver o som lá andas com o cão não quer ver o co do cão peraí vamos lá falar aqui com a avó há uma senhora muito bonita que se chama Lisa vai aparecer-te só porque sim eu gosto muito destas coisas que ela faz ela mete muitos vídeos legendados que é bastante bom para o pessoal mais pequeno ou com problemas de audição que não usa cotonetes tipo e pronto a tua voz é boa é boa no sentido de nítida no sentido de não te atrapalhas a falar e tens a dizer o que tens mesmo com paródia ou pervoeira fica sempre fixe portanto também tens uma boa voz para comentar as coisas e assim faz vídeos tipo a comentar imagina sair um trailer de GTA do Outlast 3 do Uncharted etc faz vídeos a comentar mete o vídeo e mete-se a comentar e que fixe dá para fazer isto acho que devias-te aproveitar um pouco melhor a tua voz para certos tipos de vídeos e basicamente não tenho mais nada a dizer sobre isso número de vídeos vamos ver o número dos teus vídeos que eram os gaming tens 509 vídeos é muita vídeo meu é muita vídeo tens quase tantos vídeos como subscritores número de visualizações já aqui vem então visualizações 93.649 muito fixe muito fixe é uma uma porcentagem espetacular lá está comentava a dizer social com o rosto está discord ctm e a psn ela tem montes de redes sociais está no top portanto muito fixe também tens as visualizações muito fixe o setup eu acho que tu usas a Playstation as pessoas que mais usava o share factory da Playstation que melhor trabalhava com aquilo basicamente fiquei teu fã nessa altura começaste a fazer montagens e nem sei já como é que a gente se conheceu não sei e não tens vídeo setup porque o teu computador acho que é um portato e também o setup fazes no quarto em cima da cadeira ou em cima da cama etc um modo descontraído número de inscritos tens 622 subscritores o que é que estás à espera para os 650 hã? estou cá no tv espá feedback 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 usarei o feedback portanto tem tem acho que aqui 200 300 200 300 100 100 200 200 200 200 200 quem dera ter tantas visualizações como tu tens eu tenho 40 100 40 40 lá uns vídeos batem os 1000 etc mas pronto tu tens quase todos os vídeos tem 300 e tal 700 e tal e tal tens muita muito feedback tu tens tu o teu feedback eu calculo o feedback através do número de subscritores e o número de visualizações tu tens metade dos teus subscritores sempre atentos aos teus vídeos é um princípio imagina que tens 100 100 100 capa tinhas já 100 capa inscritos tinhas 50 mil visualizações por cada vídeo isto já dava a beira guita meu já dava a beira guita eu acho que ias continuar é só um um abrojos parcerias não sei se tens parcerias eu não sei se tens parcerias tu devias ter parcerias tu em Lisboa arranjas qualquer coisa para teres parcerias a única parceria que tens aqui é com o Rufy é o que tem parceria tu há os vídeos e também claro tu há avó de vez em quando pronto não tens parcerias mas tens pessoas que te ajudam os teus parceiros eventos vais à Lisboa Guns Week da última Lisboa Guns Week nós não nos encontramos lá já tinha sido para apanhar o teu carro tu foste feita marota à noite e nós não nos encontramos portanto fico tu o autógrafo tem que tu pedir este ano não porque eu não devo de ir mas se calhar para o ano ou se achas que passares aqui pelo Alentejo a gente até se pode encontrar e trocar uns uns tetatetes Livestreams tu fazes algumas fazes algumas Livestreams já vi aqui algumas Livestreams exatamente fizeste o Outlast e fazes um Livestream portanto fizeste todo um mês acho que fizeste além tudo de seguida tu andrei a bater 3 horas foi a última a última live tem-me certo e bateste além as 2 horas e tal nas outras portanto corretamente estás sempre além naquela média sempre além regular das coisas muito fixe os horários não tens horários tu lanças o vídeo quando calha mas também publicitas nas tuas redes sociais que é sempre bom redes sociais essas tens todas as essenciais tens também o Discord que há pessoas que não metem mas pelo visto que o Match é fixe séries jogos de terror tens aqui também aliás aqui podemos ir pelas listas de reprodução tens listas de reprodução boa boa lista de reprodução aquisições e inboxes mais cinemas Outlast 2 Fifa e Sarex qual é o jogo é uma das séries que o pessoal mais gosta Uncharted também tens do multiplayer Uncharted também em Lisboa tu vai esperar o próximo vídeo Uncharted 3 Monsterzado A.M.Bret Tens a chuva GTA pronto tens está fixe tens aí umas boas séries já Destaques epá e os destaques quando inicio o teu canal quando inicio o teu canal os destaques vão para Uncharted altlast e Uncharted coisa assim do género epá mas está porreiro é que chama tudo a atenção e nada chama a atenção percebes mas está cá tudo mas aqui canais porreiros oh este canal aqui é super porreiro este aqui também este aqui também o HR também este aqui cheio top este ui muito fixe este este gajo agora este gajo é uma enciclopédia totalmente o Moraes ui o Moraes o Clickbait esta gajo não a conheço portanto temos aqui está tudo no sitio oh Ana eu só espero que tu continues a publicar vídeos porque realmente está muito fixe o teu canal viz de melhorar também se calhar a intro para uma coisa mais tua e basicamente é só isso se quiseres no Sony Vegas instales o TeamView que eu metei as condições para tu meteres vídeos a 1080 a 60 mesmo que não graves nessa resolução ou se gravares pelo menos a 720 a 60 eu consigo passar isso para 1080 a 60 e tu clicares mais qualidade mas também não acho necessário isso não acho necessário é uma coisa assim diz aqui o vídeo mais visto eu vi 31 32 mil visualizações foi aquele boost muito muito fixe não se esqueçam de passar então pelo canal da Keroz Gaming de subscrever e deixar o gosto e vir montes de vídeos dele perdão dela e temos então aqui um canal muito porreiro para subscrever e estar sempre atento aos novos conteúdos eu sou Netred não se esqueçam também de passar pelo Network System e pela BenchX que é um site de Overclocking de Modeling de Gaming e de Reviews deixa o vosso like deixa o vosso feedback ative o sininho que é para tocar sempre que sai conteúdo novo e Network is off e agora vamos deitar que é aí passa a fazer isto às duas da manhã já me deres uma arrasa tchau 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 tchau